O interesse pela composição da microbiota intestinal já saiu dos laboratórios dos cientistas e chegou aos consultórios médicos. É por meio de uma endoscopia como essa que o médico Arnaldo Ganck, do Hospital Albert Einstein em São Paulo, realiza um procedimento inovador, o transplante de fezes. Ganck é o primeiro médico brasileiro a fazer esse tipo de procedimento. Ele usa o transplante de fezes para modificar a microbiota do intestino de quem sofre da diarreia causada por uma bactéria que se chama Crostidium difficile. Esse Crostidium é muito resistente aos antibióticos habituais. Já atingiu o esôfago. Com esse procedimento, as bactérias que estão nas fezes de uma pessoa saudável, que não tem infecção por Crostidium, são transplantadas para a microbiota do paciente com a infecção. Como é que funciona o transplante de fezes? Qual é a mágica? A mágica é que quando você faz um transplante de fezes, você está infundindo uma quantidade enorme de bactérias habituais na nossa flora intestinal. Essas bactérias lá chegando competem com o Crostidium pela comida e o Crostidium morre de fome. Trabalhos fora daqui já têm comparado a flora bacteriana dos indivíduos antes e depois do transplante fecal, mostrando que modifica radicalmente e que essa modificação é persistente. A modificação persiste, mas médicos e pesquisadores não sabem por quanto tempo. Os pacientes que têm até três anos de transplante ainda estão com suas microbiotas modificadas. Em geral, a microbiota é formada nos primeiros anos e acompanha a pessoa por toda a vida. A ideia de usar o transplante de fezes para tratar a infecção com Crostidium difficile veio da Holanda, de uma pesquisa cujos resultados foram publicados em janeiro de 2013. Uma equipe de médicos dividiu pacientes infectados pela bactéria em três grupos. Enquanto dois grupos foram tratados com antibióticos, o terceiro foi tratado com transplante de fezes. A comissão de ética interrompeu o trabalho no meio porque os resultados com a infusão de fezes eram tão melhores que eles consideravam antiético continuar o trabalho. Eles passavam uma sonda no nariz, essa sonda ficava lá no intestino e saindo pelo nariz, eles faziam uma infusão por aqui, um soro, com um preparado a partir de fezes de dois doadores. Foi de Arnaldo Ganque a ideia de usar a endoscopia no lugar da sonda, quando um paciente disse que concordaria em fazer o transplante desde que não visse nada do procedimento. Bom, esse contanto que eu não veja nada era um problema, porque eu tinha que enfiar uma sonda no nariz, ficar gotejando material fecal e falei, bom, o que eu vou fazer? Eu inventei um jeito. Então eu fiz sedado com um endoscópio já colocado lá no intestino e através do endoscópio eu fiz a infusão deste material fecal preparado. O primeiro paciente, em 24 horas, parou a diarreia. Depois deste primeiro transplante, seguiram-se outros 15, todos com bons resultados. 100% dos pacientes curaram a sua diarreia em 24 a 48 horas. Nós temos uma quantidade tão grande de bactérias no nosso organismo que se a gente pesar, se a gente secar e pesar as bactérias que nós temos no nosso organismo, elas pesam um quilo e meio, um quilo e meio de bactérias. Imagina o que é isso em termos de quantidade de bactérias. São trilhões e trilhões e trilhões. Isso pode não soar muito dignificante, mas o corpo humano é basicamente um condomínio de luxo para bactérias. Essas criaturas de uma única célula que se reproduzem muito depressa. Para cada célula nossa, existem 10 células que são de bactérias. A maioria delas vive no seu intestino. E não é um outro tipo não. Estamos falando de um ecossistema inteiro, com até mil espécies diferentes. Já se sabe há bastante tempo que elas existem e vivem dentro de nós. O que se pensava é que elas viviam do que comemos, sem nos causar nenhum outro efeito. Mas essa é só uma parte da história. As bactérias também estão lá. Ou melhor, aqui. Para nos ajudar na digestão. Pegue as do gênero bacteroides, por exemplo. Elas costumam responder por até 30% de toda a microbiota intestinal. E nos fazem um favor importante. Quebram moléculas maiores e mais complicadas presentes nos alimentos em moléculas menores, que podem ser absorvidas pelo nosso organismo. A relação entre nós e elas é, portanto, de troca. Nós fornecemos o alimento e elas nos ajudam a digeri-lo. É o que se chama de mutualismo. Claro que nem sempre a relação entre humanos e bactérias é tão amistosa. Ao comer uma coisa estragada, por exemplo, podemos mandar para o intestino uma bactéria muito famosa e muito comum, chamada Escherichia coli. A maioria das versões da Escherichia coli é inofensiva. Mas existem algumas que são capazes de dar aquele indesejável piriri. E aí resolve como? Na maioria dos casos, o nosso organismo dá conta de expulsar a Escherichia. Ou mesmo as outras bactérias a tocam para fora, vencendo a concorrência pelo alimento no intestino. Mas nem sempre. Como acabamos de ver, quando o problema persiste por muito tempo, um transplante de microbiota pode ser a melhor solução. Essa é uma área de pesquisa que está crescendo muito. Em 2012, foram cerca de 10 trabalhos publicados sobre esse procedimento. Em 2013, saltamos para mais de 160. Aqui nós temos uma imagem da favela, mostrando a área recém-urbanizada, né? Mas ainda com alguns barracos. Quando os estudos científicos sobre a microbiota intestinal ainda eram escassos, nos idos de 2009, um grupo da Escola Paulista de Medicina publicou os primeiros resultados de uma análise que comparou a composição da microbiota intestinal de crianças de diferentes classes socioeconômicas, moradoras na mesma cidade. Nós fomos e avaliamos a condição de saúde das crianças de escolares de 6 a 12 anos, residentes no Morro de Socorro, nessa área que é um bolsão de pobreza, uma favela, onde eles sofrem de falta de saneamento básico, muito próximo de um aterro sanitário. E o grupo controle escolhido foram crianças de uma escola privada do município de Osasco, onde a grande maioria das famílias é classe A e B. A pesquisa se baseou em amostra de fezes das crianças, que foram analisadas no laboratório da Unifesp. Aqui, as amostras passam por uma série de etapas. A primeira delas é ser aquecida a 95 graus, o suficiente para quebrar todas as células bacterianas presentes nas fezes. Então, depois de aquecido, o DNA é exposto pela quebra da célula e, através da centrifugação, nós separamos a fase sólida da fase líquida da amostra. E o DNA fica nessa fase líquida. A partir daqui, começa uma etapa de purificação desse DNA. Então, a gente utiliza somente a parte líquida e com uma sequência de reagências, de tampões, que vão fazer a purificação e o isolamento do DNA. Ao final do processo de identificação, os pesquisadores conseguem contar as bactérias presentes em cada amostra e saber de que tipo elas são. Muitas vezes, uma criança saudável e uma com uma determinada patologia, elas têm a mesma bactéria na composição, só que em quantidades diferentes. E é isso que causa o desequilíbrio e o processo patológico. A ideia do nosso projeto era identificar as bactérias mais comuns na flora intestinal, bactérias protetoras e bactérias patogênicas. Os resultados dos estudos confirmaram a hipótese dos pesquisadores. A microbiota era mesmo diferente entre os dois grupos. São resultados pouco explorados e pouco analisados ainda na literatura especializada. Apenas alguns estudos, dois estudos, compararam a microbiota de crianças africanas com crianças europeias e encontraram algumas diferenças e que foram atribuídas principalmente ao clima e ao tipo de alimentação. No nosso caso, os dois grupos eram moradores do mesmo município, ou seja, as mesmas condições climáticas e apenas o ambiente era diferente. Existem diferenças importantes na microbiota dos dois grupos com características que, do ponto de vista da interpretação final, podem mostrar algumas vantagens para o grupo daquelas crianças que têm uma condição de vida mais satisfatória e algumas vantagens para aquelas que vivem em uma situação mais inadequada. Um dos focos de interesse é a produção de metano no tubo digestivo e que ocorreu de uma forma muito marcante em termos de prevalência na favela situada próximo ao terro sanitário, mostrando então que o ambiente pode efetivamente influenciar na própria microbiota intestinal. Os resultados da pesquisa foram apresentados para a Secretaria da Saúde de Osasco. Então nós acreditamos que essa apresentação na época para os gestores favoreceu que esse local fosse um dos locais para se iniciar o programa de aceleração de crescimento, que é a urbanização das favelas. E além disso, nós apresentamos os resultados para todos os pediatras da rede, para os pediatras que atendiam nesse local para ter esse conhecimento científico um pouco mais aprofundado em relação à parte digestiva e de microbiota e de parasita dessas crianças e de outros bolsões de pobreza. Os estudos sobre a microbiota intestinal prometem revelar ainda outras coisas sobre a interação das bactérias que estão no intestino e a saúde das pessoas. O que já se sabe é que além de se formar nos primeiros anos de vida, a microbiota intestinal pode mudar ao longo do tempo de acordo com o ambiente e com a alimentação de cada um. Então isso é um caminho que não tem fim. Nós estamos vendo o início desse caminho. Música Música